São Israel, onde o Jericho não está a cobrar 2 milhões de meticais, 30 mil dólares são 2 milhões de meticais, agora presta atenção, Jericho São Israel, oh caramba meu, brincadeira de uma coisa agora presta atenção não, mas atenção que eu nunca fui para Moçambique com esse cachê não, não, guarda isso 2 milhões de meticais é o teu cachê, agora presta atenção, presta atenção, Jericho estás a ver a diferença do Jericho 2 milhões de meticais os nossos artistas quando cobram 100 mil meticais ao promotor, é a conclusão esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito diabetes, cancro, AVC hemoróide, problemas de fígado, pulmões para quem tem enxaqueca problemas de coluna para quem tem problemas de pele acne ajuda melhora a circulação sanguínea anemia gastrite sonosite infertilidade infertilidade masculina e feminina para quem nunca teve filho está aqui esse suplemento vai ajudar a engravidar para quem já teve filho ficou muito tempo 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar está aqui esse suplemento este suplemento agessera agessera é um suplemento feito na base de troncos de fruta suplemento 100% natural sem efeitos colaterais este suplemento que eu estou aqui a pegar eu estou a pegar saúde nas mãos previne e trata mais de 130 doenças estou a repetir previne e trata para quem não tem pode tomar para fortificar as células imunidade para quem tem a doença esse suplemento trata saúde em primeiro lugar e saúde não tem preço olha que rejuvenesce e também trata problemas de pele acne venha comprar há de ver diferença a acontecer na sua vida na sua saúde o cantor angolano Jerilson Israel participou ao vivo via zoom no show do Fred onde fez revelações bombásticas sobre a indústria musical em Angola e Moçambique durante a conversa Jerilson destacou as diferenças e semelhanças entre os dois países no que diz respeito à música enfatizando que enquanto Angola tem uma indústria mais consolidada e com maior visibilidade internacional Moçambique ainda enfrenta desafios para alcançar o mesmo nível de reconhecimento Jerilson defendeu a ideia de que a música como uma forma poderosa de conexão deve ser usada para criar pontes entre os artistas e os públicos de Angola e Moçambique sua participação no programa gerou muita discussão nas redes sociais com fãs de ambos os países refletindo sobre as suas palavras e esperando por mais colaborações entre os dois mercados Atualmente sim vou dar mais um exemplo para não parecer sim, mas eu ouvi dizer que o seu cachê emetecal são 3 milhões e o cachê dos nossos aqui 100 paus e ainda reclamam esses vagabundos de pagar 100 mil agora uma confusão aí do Twentfinger o Twentfinger pediu 400 mil os promotores aqui começaram a fazer bagunça porque acham que não merecem oh caramba eu acho que é um problema nosso interno aqui Jerilson que temos que resolver olha Fred Fred olha vamos fazer vou dar um exemplo o meu cachê eu sou um músico muito conhecido aqui em Angola muito popular ok mas o meu cachê comparado ao cachê de um artista brasileiro vamos dar um exemplo um chefim brasileiro o chefim pode cobrar duas vezes mais do que eu cobro mas ainda é muito o teu marco o mesmo não percebi mas ainda é muito o teu marco não percebi mas ainda é muito o teu cachê comparado com este cobra duas vezes que o seu mas ainda é é uma pipa de massa que eles compararam vamos lá dar um exemplo eu acho que esta comparação não funciona muito Jerilson que eles compararam os teus 3 milhões com o cachê exemplo de quem do 25 não mas eu não sei há uma diferença há uma diferença louca meu Fred eu não sei se o meu cachê 3 milhões mesmo é em medicais eu sei eu já espertei já vi eu sei exato mas 3 milhões de medicais quanto é que fica isso em dólar em dólar vamos lá ajudem lá é uma pipa de massa meu ajude-me em dólar produção é uma pipa de massa a produção vai ajudar quanto é que é em dólar 3 bilhões de medicais vamos lá rápido atualiza aí 42 mil 50 mil dólares não não é isso 40 e tal não 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 o cachê não está aí não está aí não é isso aí eu não tenho problema em falar está bem mas continua quanto é que tem o cachê não eu não tenho problema em falar o meu cachê qual é o teu cachê são 30 mil dólares 30 mil dólares sim sim 30 mil dólares sim atualmente mas atenção que eu ainda nunca fui para Moçambique com esse cachê ok 30 mil dólares é medical 30 mil dólares sim sim ok mas estás a ver a diferença estás a ver a diferença sim é doloroso para um cantor moçambicano subir no mesmo palco sim ok subir no mesmo palco com Jericho Israel onde Jericho está a cobrar 2 milhões de medicais 30 mil dólares são 2 milhões de medicais agora presta atenção Jericho Israel ô caramba meu brincadeira de uma coisa agora presta atenção não mas atenção que eu nunca fui para Moçambique com esse cachê não não para dizer 2 milhões de medicais é o teu cachê agora presta atenção presta atenção Jericho estás a ver a diferença do Jericho 2 milhões de medicais os nossos artistas quando cobram 100 mil medicais ao promotor é confusão mas é normal Fred é como tudo eu aqui em Angola também eu quando falei uma vez na televisão que eu cobro 10 milhões de guanzas por show houve confusão na mesma é como tudo é assim mesmo eu acho que os artistas você tem que se posicionar eu por exemplo me posiciono imagina imagina tu tens o teu tu tens o teu cash tipo Fred tu tens o teu tens o teu cash para apresentar um programa tens o teu próprio valor para apresentar um programa e se alguém der menos se alguém não tiver condições se a pessoa quiser que tu apresentes o programa dele e não tiver condições para pagar tu não vais apresentar simples ok são 30 mil dólares também 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 isso também é um assunto pertinente eu creio que os músicos também devem mesmo se posicionar devem subir o caché tipo olha a partir de hoje o meu caché é X e se não pagarem não façam show ok portanto é da opinião que os artistas também tem que se posicionar exatamente eu não sei se tens noção ô Jericho dos shows que você já fez dos cachés a diferença de cachés com os artistas que você subiu o mesmo parque você está a cobrar 2 milhões de meticais os mesmos artistas estão a atuar consigo aí 50 mil 100 mil 150 mil é doloroso portanto tudo é uma questão de posicionamento 50 mil meticais quanto é que fica Fred? 50 mil vamos lá em dólar ajuda aí ajuda aí 50 mil meticais em dólar já já um minuto só vamos lá atualizar com o cabo de dia quanto é que é 50 mil 60 o que? não não 60 mil quer saber o que? 50 mil meticais em dólar não 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 50 50 disseste é 50 mil que disseste que alguns músicos cobram 50 mil é isso? em dólar em dólar vamos lá 3 mil não é isso? 3 mil dólares 833 dólares e é por aí mas isso mas também olha Fred isso é isso é isso equivalente isso equivalente a 8 mil dólares eu acho que aliás isso é 8 mil existem artistas aqui em Angola que fazem muito sucesso e cobram também esse valor acho que é justo é um bom caché isso é portanto tudo é uma questão de valorização o artista tem que se valorizar sim porque mesmo eu Fred mesmo eu imagina desde o início eu não cobrei esse valor aquilo foi à medida em que eu fui crescendo como artista fui aumentando o caché mas eu durante muito tempo cobrei 800 mil quantas 500 mil quantas que é equivalente a esse valor que disseste ok ok existem cantores aqui em Angola que são mesmo muito conhecidos e cobram alguns cobram menos que isso exato é uma questão de valorização é uma questão de valorização sim exatamente olha é uma questão de valorização é dizer que nós queremos agradecer pela conversa mas dizer que eu não irei descansar enquanto os meus não furarem aí é isso mesmo olha é que o pai profeta já falou comigo há duas semanas diz olha frente o Cias se os promotores angolanos não convidarem os moçambicanos bloqueiam os cantores moçambicanos os angolanos o teu conterrano o pai profeta já semana passada falou em direto com ele olha frente o Cias estou com vocês aí em Moçambique se os promotores angolanos não convidarem os moçambicanos em Angola vamos bloquear os cantores angolanos é Moçambique achas que esta é a melhor solução achas que é a melhor solução começando a desbloquear não não é vocês gostam não é não é a solução a solução é abrir olha a solução é abrir onde está fechado ok abrir onde está fechado onde está aberto a solução é abrir onde está fechado sim sim a solução é essa estamos num quarto onde não há oxigênio dentro de pouco oxigênio convém abrirmos mais para termos mais oxigênio do que fechar e morrermos todos sim porque se nós fechamos vão morrer se nós fechamos vão morrer olha Geriça Geriça olha sim a produtora tem se contratado dois moçambicanos já terminar uma mensagem para o povo moçambicano o que é que você gostava fazer aos seus fãs de Moçambique é tens realmente muitos fãs e olha deixa eu dar os parabéns és um cantor eu não tenho muita 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 relação com muitos cantores angolantes eu sou amigo do Yuri da Cunha eu sou amigo do quem? do Cage One JD porque eles são do meu time quando vias o meu primeiro programa de atração eles participavam lá do show o Cage One eu vi passava os vídeos deles o JD o que mais? Lio Ken existe Lio Ken Lio Ken Lio Ken infelizmente faleceu ouvi falar infelizmente perdemos ela o rei era um grande camarada é é um grande camarada você é do vermelho eu vou ouvir camarada conheço ela há muito há muito tempo também nós éramos amigos éramos muito chegados ouvir dizer camarada você é do vermelho não ouvi ouvir dizer camarada camarada você é do vermelho vermelho? sim gosta da cor vermelha? parece que tá me soa política isso eu não falei eu só perguntei não é que eu tomei dizer camarada camarada eu disse ô camarada tamo juntos camarada ok ok e eu perguntei se gostou do amor vermelho mas ok faz sentido olha beijo e abraço para quem vai tá bom Fred muito obrigado olha manda aí um abraço para todo para toda toda a família de Moçambique um abraço para todos os músicos toda a classe artística esse nosso mundo não é fácil é muita luta muita correria então vai aí um abraço enorme para todos os meus manos que estão nesse que estão nesse nesse andamento um abraço a todos que gostam das minhas músicas e alerta alerta é muito importante temos que ter temos que ter cuidado com as fake news não é eventos por exemplo que supostamente um artista vai é importante que vocês acreditem simplesmente depois de ver as páginas oficiais do artista a confirmar a presença então manda um abraço enorme e tudo de bom para vocês família muito obrigado Fred por essa oportunidade também obrigado à televisão pelo convite obrigado ao Fred pela oportunidade que me dá de falar com os meus com o pessoal com a minha família aí de Moçambique bom mito em obrigado pela audiência aqui no show do Fred já foi o nosso primeiro convidado para esta tarde aqui da feira para a última edição do show do Fred para esta semana você quer parar você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce impotência sexual nós temos a solução para a gente a G-Cera é um suplemento 100% natural de célula tronco que contém mais de 25 vitaminas é um produto de regeneração replicação rejuvenescimento e restauração das células tronco para além de combater a ejaculação precoce impotência sexual a G-Cera vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças é um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial para mais informações ou adquirir o nosso suplemento contacte-nos pelo seguinte whatsapp 87 83 82 659 fazemos entregas para Maputo e Matola enviamos para todo o país um aportador diário queres emagrecer de uma forma saudável ou por outra tirar sua barriga que chega em primeiro lugar todo o sítio onde vais a G-Fiberi a G-Fiberi você toma vai tirar a barriga que você tem e vai ficar fit né de uma forma saudável a venda a G-Fiberi esse suplemento trata doenças como diabetes cancro repito diabetes cancro AVC hemoroide problemas de fígado pulmões para quem tem enxaqueca problemas de coluna para quem tem problemas de pele acne ajuda melhora a circulação sanguínea anemia gastrite sonosite infertilidade infertilidade masculina e feminina para quem nunca teve filho está aqui esse suplemento vai ajudar a engravidar para quem já teve filho ficou muito tempo 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar está aqui este suplemento este suplemento a G-Sera a G-Sera é um suplemento feito na base de troncos de fruta suplemento 100% natural sem efeitos colaterais este suplemento que eu estou aqui a pegar eu estou a pegar saúde nas mãos previne e trata mais de 130 doenças estou a repetir previne e trata para quem não tem pode tomar para fortificar as células imunidade para quem tem a doença esse suplemento trata saúde em primeiro lugar e saúde não tem preço olha que rejuvenense e também trata problemas de pele acne venha comprar há de ver diferença a acontecer na sua vida na sua saúde